O que você achou da separação do Gustavo Lima? Essas coisas tem que fofocar. Ué, eu acho maravilhoso. Maravilhoso! Eduardo Costa faz live no Instagram e ele fala do Cristiano Araújo. Fala sobre a separação de Gustavo Lima e também sobre traição de suposto amigo, gente. Gira a vinheta! Ah, é, Eduardo Costa é demais. Alô, trem bonito, bom? Eu sou o Lerbento. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, nós já vai deixando um like aí no canal, vamos atingir 3 mil likes, Eduardo Costa. Eu sei que vocês gostam de vídeos do Eduardo, a gente que posta vídeos diários aqui de notícias do mundo sertanejo, análise de disco, compositor e tudo mais. Já vai se inscrevendo no canal aí pra receber vídeos novos. É isso aí, gente. Também se inscreva lá no canal do Tem Base, nosso canal de podcast. Aposto que vocês vão gostar muito do conteúdo que tem lá. Bom, turma, o Eduardo Costa fez uma live com a irmã dele, que é a Sara Costa. E todas as lives do Eduardo Costa é muito legal no Instagram, né? Porque ele sempre viaja, ele sempre fala coisas muito interessantes, ele fala muita coisa importante e coisas que normalmente artistas não comentam. É verdade, gente. Essa irreverência do Eduardo Costa, né? Já resultou muitas matérias, muitos vídeos aqui no canal. Por isso que a gente decidiu fazer mais um, comentando aí sobre alguns pontos que ele falou com a irmã dele, a Sara, que também ela gosta da polêmica, né? Do ruído. A Sara, ela é muito engraçada também. Ela fica ali armando as redes pra ele cair, pra ele falar. Ah, sabe o que ele fala? Mesmo aí ela vai puxando dele. Bom, vamos começar aqui pela parte com o Eduardo Costa. Ele fala sobre o momento da música sertaneja e sobre o sertanejo universitário. E quem é que ele gosta do sertanejo universitário? Pegou muito. E aqui também é uma música muito boa, que é o sertanejo universitário. Você nunca foi pro lado do universitário? Não. Porque não é o seu estilo mesmo. Você gosta de ouvir alguns, mas... Eu acho que toda música é válida. Eu acho que, assim, não existe música ruim, existe momento. O universitário que você gosta? Então, eu nunca fui muito de universitário. Não é uma coisa que me agrada. Mas, por exemplo, desses cantores todos, eu sempre, eu gosto muito do... Eu gostava muito do Cristiano Araújo, que era de um... Que chegou a fazer meio. E não foi porque ele faleceu. Eu tive a vontade de... Porque, assim, eu não tô falando do Cristiano Araújo. Eu provei que eu amava ele quando eu convidei ele pra participar do meu DVD gravado em São Paulo, lá na Brux. Então, por exemplo, pra mim, que chamar um artista pra participar de um DVD meu... Não é o participado dele, mas ele participar do meu. Porque ir participar do DVD de alguém, eu posso ir por cor de unidade. Posso estar lá pra poder, né? Fazer uma boa santo. Mas quando eu chamo algum artista pra participar do meu DVD, significa que eu sou muito fã desse artista. Então, o Cristiano Araújo, eu convidei ele pra participar daquele DVD do... Foi gravado em São Paulo, na Brux. E ele era boa pessoa, né? Um cara maravilhoso. Era muito meu amigo, assim. A gente era muito amigo. Muito simples. Isso, muito simples. Agora... Pois é, gente. Eduardo Costa, mais uma vez, citou o Cristiano Araújo como um dos seus preferidos, né? Aí do sertanejo universitário. Eduardo Costa, que é um cantor de sertanejo raiz, né? Considerado o sertanejo raiz. Que clássico ali, né? É, o sertanejo clássico. É um dos principais nomes aí do sertanejo raiz no momento do mercado. E ele cita aí o amor que ele tem pelo Cristiano Araújo. Não apenas porque o Cristiano, ele é falecido. Mas sim porque ele já admirava muito o trabalho do Cristiano, independente de qualquer coisa. E falou um pouquinho também sobre o Gustavo Lima, gente. Só que o que é do Gustavo Lima que chamou a nossa atenção foi sobre a separação dele aí. Foi uma separação polêmica. O Eduardo Costa tinha que comentar alguma coisa, né? Tem uma galera aí, por exemplo, o Gustavo Lima. Eu adoro o Gustavo Lima. Eu acho o Gustavo Lima um cara foda. Eu gosto das músicas dele. Gosto dele cantando, claro. Tem umas músicas dele que eu não acho boas. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. Você gosta do artista? Gosto do artista. Achei ele um grande artista. Acho que ele é muito bom. Tem música que eu gosto. Tem músicas que eu não gosto. Mas ele é um grande artista. Então, vamos fofocar. Só uma pergunta. O que você achou da separação do Gustavo Lima? Essas coisas tem que fofocar. Eu acho maravilhoso. Maravilhoso? Porque você é mais uma mulher maravilhosa. Sou, cara. Gente. Queria tanto que eles voltassem. Achei um casal tão lindo. Famílio, os meninos bonitos demais. Então, aqueles meninos lá... Os meninos bonitos. A gente até adota se for preciso, né? Oi, Eduardo. Vamos mudar. Não, eu tô brincando. Eu acho que o Gustavo Lima e a esposa dele é uma pena separar. Você sabe que vai ter uma nota amanhã, né? Eduardo Costa... Não, não. Vai ter não, porque todo mundo sabe que eu tô brincando, que eu não vou perder. Eu perco o amigo, mas não perca a piada. Eu acho que... A gente acha os casais mais brilhantes do mundo. Mas só a gente sabe a realidade deles. Mas os bastidores é outra coisa. Lá em casa, todo mundo... Ai, que casal bonito. Mas quando chega em casa, a conversa é outra. Só os dois. Então, eu não vou criticar a separação deles. Eu acho que a mulher dele, a Andresa Suíta, ela é um fenômeno de beleza. Entendeu? Acho que o Gustavo Lima também é um homem bonito. Bonito. Acho que ele fez bem os meninos. Foi uma foda muito boa pra fazer aqui as filhas. Porque os meninos bonitos pra caralho. E aí, eu acho que ele... Eu torço pra que eles se reencontrem, se façam as pazes. Seja um amigo que vai morando a minha na casa. Seja um amigo que vai morando a minha na casa. Deu um tempo e depois volte, né? Aceita um namorado. Eu acho que eles podem voltar e se reconciliar, porque é um casal muito... Ele fala das músicas também do Gustavo, que tem músicas que ele gosta, que tem músicas que ele não gosta. Eu também, tem músicas que o Gustavo eu não gosto, velho. Tem música de... A Milu mesmo não gosta, velho. Eu acho que é bem difícil ter pessoas que gostem de Milu. Mas tem muitas músicas também, que outras do Gustavo, que tem gente que não gosta. É que a Milu, foi tão empurrada pra gente que a gente teve que decidir gostar dela, né? Exatamente. E outro ponto principal desta live, que o Eduardo Costa acabou comentando, emendando já, falando sobre a separação do Gustavo, sobre uma traição. Mas você sabe que nesses dias aí, teve dois cantores sertanejos, que eu não vou citar o nome aqui, que traíram... Calaca! Calaca, que traíram as esposas... Teve aí um caso, não vou citar nome não, né? Pra gente não entrar em polêmica. Mas teve uns dois sertanejos aí, que traíram a esposa com a melhor amiga dela. O que você acha de uma postura dessa? Então, eu... Claro que cada caso é um caso, nós estamos aqui pra julgar ninguém, é só opinião mesmo. Então, eu, Eduardo, eu acho que num caso desse, num caso desse, é muita pauta. de respeito do cara, beleza. Porque eu já traí também. Eu não posso falar aqui, se é dar o meu rap, eu falo do rap. Então, por exemplo, agora, pra mim, uma amiga dessa, ela é um demônio. Parece onça, né? Porque ela é uma pessoa que a gente chama de talarico, né? É um ser humano que tá dentro da casa da pessoa e desejando o que a pessoa tem e, além de tudo, ainda destruindo a família. Então, essa... Você já passou por isso? Pois é, gente. Essa história aí de cantores amigos e tal, aí ficar com a ex e ficar com a esposa, é uma coisa que tá acontecendo muito no sertanejo, né? Tem a gente pra criticar, né? Cada um com as suas escolhas, cada um com a sua opinião. Mas sempre gera muita polêmica, né? Inclusive com o cantor Marlon, né? Que foi o que ele tava citando na live. Teve muita polêmica. Até hoje a Record coloca matéria sobre isso e tudo mais. Então, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado pra não ter aquela publicidade negativa com o nome do cantor, né? Ou da dupla. E aí, turma? O que vocês acharam aí desses trechos do Eduardo Costa? Eduardo Costa, a gente espera ele lá no Tem Base. Imagina um dia o Eduardo Costa não tem base, rapaz. Aceita nós, Eduardo Costa. E o trem vai render. Ele já falou já que vai gravar com a gente. Vamos ver se ele, em 2021, aí dá pra gente ir lá pro... Pra Minas Gerais gravar o Tem Base. E aí, turma, o que vocês acharam? Deixa o like, comenta aí abaixo. O Eduardo Costa, como sempre, excelente, pontual. Muitas opiniões sinceras. Isso que eu gosto do Eduardo Costa. Parabéns, Eduardo. Tamo junto aí, ó. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho para se inscrever. Fum! Fum! Aperta no botãozinho para se inscrever. Obrigado.